Recebendo alguém de estatura, não só física, mas também espiritual, alto que só vendo o pastor Fabrício. Pastor Fabrício, muito bem-vindo. Olá, Rodrigo. Pastor, que está todos os dias aqui tendo, né, aquele momento na nossa programação. E ele tanto tem convidado as pessoas, não só de Bauru, mas da região, pra participarem às sextas-feiras. Mas todo dia, a toda hora, à disposição, né, pastor? É ajudando, né? Essa é a intenção da igreja. Não tem nada a ver com religião. Nosso propósito é ajudar. Você já não aguenta mais essa situação, a vida que você está levando. Conta conosco. Esse é o nosso papel. Ajuda espiritual, Rodrigo. Ajuda espiritual. Às sextas-feiras, aqueles momentos, né, bastante agredidos. Ao meio-dia, né, pastor? Meio-dia, o horário meio-dia e a noite. Só que hoje, Rodrigo, eu vim falar de uma coisa especial. O pastor não veio aqui pra só falar da sexta-feira. Nessa quarta-feira... Pode desmarcar todos os outros que você acha compromissos, porque essa quarta-feira, hoje à noite, aqui na cidade de Bauru, na Catedral da Igreja Universal do Reino de Deus, ali na Avenida Rodrigues Alves, nós receberemos também, que nem nós estamos recebendo hoje, é agradável visita do pastor Fabrício, aqui na Recordinha Paulista, o bispo Júlio, tá vindo de onde? Ele tá vindo do Templo de Salomão. Chega agora à tarde, vai fazer a noite da alma especial. Ele que vai conduzir essa reunião hoje, às sete horas, lá na Catedral. O bispo Júlio Freitas, ele vem, mas a esposa dele, a dona Viviane. Você sabe, Rodrigo, o pessoal agora me batizou como o pastor que manda levantar do sofá. O povo tem que ter atitude mesmo, né, pastor? O pessoal fala, você é o pastor que manda levantar do sofá. E hoje eu tô mandando levantar mesmo. Tem que levantar. Porque sete horas à noite nós vamos ter a presença do bispo Júlio, inclusive, Rodrigo, tem aí um trechinho da palestra do bispo Júlio lá no Templo. Edificante, viu, gente? Ah, mas eu tô bem, eu tô me sentindo bem pra ficar ainda melhor. E não é só em termos de sensação, mas de atitudes, né? Ter atitudes balizadas, ó, de maneira muito criteriosa. Tem esse trechinho do bispo Júlio que estará conosco, mas ele vai trazer a mesma palavra sempre, né, sendo usado por Deus pra apresentar aquilo que nós precisamos ouvir. Pode disparar pra gente aí, fazendo um favor, Luquinha. É certo que a pessoa soberba, orgulhosa, cheia de si, presunçoso, soberbo, não seja arruinado. Muitos casamentos foram arruinados por causa da soberba. Querer estar certo. Querer sempre ter a razão. Achar que sempre tem que ser do seu jeito. A continuação do versículo diz, E a altivez do espírito precede a queda. Então, a altivez do espírito faz com que a pessoa tropece. E nesse tropeço vai acontecer a sua queda. Bem a ver com esse assunto que, inclusive, eu não tinha visto essa palavra, hein. Mas a gente crê que não há caso em nossa existência. Nós temos um caso gravíssimo de um bebê que foi morto pelo padrasto, aqui em Anudos. Então, quer dizer que todo casamento assim, que surge a partir de divórcio, né, é fadado a um fracasso, de uma imundície, de uma imundície tamanha... Não. Se você tem por base a palavra, a verdade, a gente sabe que o caminho vai ser o caminho, a verdade e a vida, né, pastor? É por isso que quem está agora nos assistindo, aproveita a oportunidade hoje, sete horas à noite. Se você está com a vida no fundo do poço, casamento destruído, o seu interior não está bem. O que dirá o do lado de fora? Sete horas à noite, vamos cuidar da alma, porque o bem mais precioso que a gente tem é a nossa alma. O corpo vai voltar para o pó, mas a alma tem vida eterna. E é isso que a gente tem ensinado às quartas-feiras. Então, sete horas à noite, eu estendo o meu convite aqui a todos, para conhecerem não apenas o Bispo Júlio, mas o que Deus vai falar com cada um de nós. O instrumento do Senhor, né, servo de Deus Pai, estará conosco. E ele que tem percorrido não só o Brasil, mas também, né, o exterior. E, ó, viveu em Londres, estava aqui conversando, né, brevemente com o pastor Fabrício, ele que é mineiro de contagem, gosta de um giló com fígado. Ótimo, bem lembrado. Com a cebolinha, ah, mineiro, rapaz, feijãozinho. Frango com quiabo. Mineiro, se esquentar a água para fazer café, tem um tempero diferente. É isso aí. Tem esse tempero, tempero da alegria, tempero da hospitalidade, né. Obrigado, querido amigo. Um prazer agora, né, primeira vez que a gente se tem pessoalmente, né. Antes de eu me despedir aqui, eu trouxe um presentão. Então, meu Pai amado, Ministério do Espírito Santo, do Bispo Edir Macedo. E uma Bíblia. E uma Bíblia. Aqui tá, né, o tijolo, que sem dúvida alguma é a pedra angular, né, para toda a família, todo o negócio desse ano. Obrigado, muito obrigado. Rodrigo, eu que agradeço. Obrigado pela participação. E olha, convite para hoje, mas também não se esqueça, sexta-feira, meio-dia e também às sete horas da noite, momentos importantíssimos que você pode passar na Casa de Deus, na Igreja Universal do Reino de Deus, em todas as cidades e aqui na cidade de Bauru. A gente sempre de portas abertas, né, encontra alívio, amparo, aqui na Rodrigues Alves 534. Do ladinho da Câmara. Obrigado, querido. Olha o presente. Mais uma vez. Pode ter certeza. Obrigado, Rodrigo. Vai mais do que fazer parte da minha vida. Aí, já, andar com ela aqui, rapaz, mas não, aqui, ó, percorrer, né, essas páginas de muita importância.